Aê, Bara, 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 Bahia, aê, aê, aê de épocas passadas, de anos, décadas passadas, pra gente refletir um pouco sobre essas realidades que o Bahia vivenciou em sua história. Vou colocar aqui na tela, aqui é um trecho de um livro, né, de Bob Fernandes, escrito tá em 2003, mais ou menos, o livro chamado Bora Bahia, inclusive Diogo Dias, ele compartilhou lá no Twitter, bastante interessante, diga-se de passagem, a gente vai ler um trecho pra mim que é significativo, se refere a uma entrevista que ele fez a Nadinho, nosso grande goleiro que faleceu esta semana, por alguns considerados os maiores goleiros do Bahia, campeão em 59, e aí Bob Fernandes vem com a seguinte pergunta pra ele, né, você se aposentou pelo Bahia ou pelo Vitória? Ele responde, quando fui me aposentar pelo estado como professor de educação física, há uns quatro anos, pedi ao Bahia que me desse os dez anos de assinatura na carteira para comprovar junto ao INSS, pedi também a Vitória, pelo menos por uma questão de honra, uma recordação do futebol, o Vitória se prontificou a dar, acabou que nem precisei, mas eles disseram que dariam, o Bahia negou, e aí Bob pergunta, né, por quê? Quem negou? E Nadinho responde, Cícero Bahia Dantes, advogado que me acompanhou em toda a minha vida esportiva, doutor Cícero me disse que não podia dar porque o Bahia não havia recolhido e o INSS podia vir para cima, não precisei, levantei tudo na federação, mas do ponto de vista moral e histórico, eles poderiam ao menos ter dito, Nadinho, o Bahia vai fazer, nem que não fizesse, mas não, negou, tá aí, né? Enfim, a gente traz essas questões para trazer essa reflexão, né, o tanto quanto triste, né, depois até o Conselho Deliberativo em 2020, é, otorgou ele aí o título, né, o diploma de mérito esportivo em vida, diga-se de passagem, foi bom ter feito isso, mas a gente percebe o que era, né, o futebol naquela época, né, pense que é um atleta que foi campeão brasileiro em 59 e não teve sequer o INSS recolhido. Para completar, o Bahia não teve nem um pouco de cuidado para dar alguma declaração para ele, como ele disse, né, que ele aguardar de recordação, carinho, né, que ele tinha e nem isso ele conseguiu obter. Enfim, passado do futebol e a gente sempre segue vigilante para que a gente sempre avance e que essas coisas fiquem cada vez mais no passado. Seguindo adiante aqui no Plantão do Bar, eu vou trazer agora dois atletas cujos destinos são representativos, vamos colocar aqui primeiro na tela ele, Ranieri, Ranieri aí já foi anunciado, tá aí, anunciado como novo atleta do Havaí, empréstimo até o fim do ano e o detalhe é o seguinte, o detalhe é que, de fato, né, poderia até ficar no Bahia, poderia, mas foi a opção do staff dele, porque eles pensavam que o Bahia poderia de repente adquiri-lo, o staff dele vinculado ao passe lá, Jaco e Pense, e a Jaco e Pense vinculou a saída para o Havaí, um clube civil parceria, como novo mercado de repente, e aí ele foi emprestado e provavelmente o Havaí vai avaliar ou não se exerce o direito de compra ao final do empréstimo. Deseja de boa sorte e que ele tenha sucesso na carreira dele. Outro atleta que deixou o Bahia e já tem destino garantido aí, é justamente isso aqui que eu vou colocar na tela, ele mesmo, Líger, Líger já se encontra lá em São Paulo, vai assinar com São Bernardo de São Paulo para disputar o Campeonato Paulista, já treina lá, inclusive, e só faltam detalhes burocráticos para ele ser formalizado como nova contratação do São Bernardo. Ele aí, tal qual o Guadesani, enfim, né, o próprio Elias que se aposentou, Anderson Merti sem clube até hoje, foram atletas que o Bahia acabou dando uma oportunidade que não deveria ter dado, porque o próprio destino do atleta já demonstra mais ou menos isso, são atletas que chegaram no nível ali, enfim, de carreira que já não poderia ter tido essa oportunidade no Bahia e aí é representativo o destino final desses atletas, alguns aposentados e outros em clubes, Galdezani, Tédio Mineira, né, Líger, São Bernardo, ou seja, atletas abaixo no nível que a gente precisava para as temporadas que eles jogaram. Terceira informação de hoje, na verdade, vou passar aqui para a gente, falar um pouco sobre isso, foi uma entrevista bem legal que Danilo Fernandes deu para o Bahia e ele trouxe declarações interessantes, vou fazer um recorte para a gente depois falar um pouco sobre essa entrevista do nosso goleiro. Danilo Fernandes tá aqui. Cara, um jogador já bem valorizado no mercado, a gente sabe que você deveria ter outras possibilidades de permanecer disputando a Série A, mas optou por renovar com o Bahia. O que é que te fez escolher permanecer aqui no clube? Bom, antes mesmo, né, de acertar o ano passado o empréstimo, eu já tinha até falado com o meu empresário, né, que eu não queria vir aqui para passar cinco, quatro meses. Então, nós já tínhamos um acordo verbal para permanência esse ano e onde eu fiz honra, assim, fiz de tudo para cumprir com esse acordo, onde nós já tínhamos apalavrado, o meu empresário até veio conversar comigo de outras possibilidades, mas eu já falei para ele, eu não sou jogador de ficar cinco, quatro meses no clube, aconteceu o que aconteceu e eu saí. Então, eu vou cumprir com a minha palavra, que já era permanência para esse ano, que era o que eu queria, o que minha família, que nós queríamos, porque já estamos muito bem ambientados aqui, parece que eu já estou aqui há mais de um ano. Estamos apaixonados pela cidade, pelo clube, por tudo que envolve aqui o Bahia, é um clube gigante, um clube campeão nacional e eu não poderia ter feito diferente. Acredito que foi a melhor escolha que eu podia ter feito para esse ano, foi a permanência aqui, para poder dar a volta por cima e encerrar o ano de maneira honrosa e dar alegria ao torcedor. Está aí, declaração bastante interessante dele, Fernandes. Eu ia falar um pouco sobre isso, interessante ele falar, esse compromisso dele, ele escolheu permanecer no Bahia, disse que foi a escolha mais acertada que ele teve no ano aí. E é importante que a gente precisa de jogadores compromissados para a temporada, que vai ser muito difícil. Em relação à letraia, três destaques. O primeiro destaque é o seguinte, qualidade técnica, não adianta a Série B, geralmente os times que sobem são times que apresentam consistência defensiva e toda consistência defensiva começa por um bom goleiro, inevitavelmente. Além da qualidade técnica, experiência, um cara experiente, um cara que vai, acabar aí tendo a experiência importante para ser a nossa referência defensiva, diga-se de passagem, inclusive subiu com o Guto Ferreira, lá com o Internacional em 2017. E o terceiro ponto é a liderança, um cara que vai conseguir entregar uma liderança em campo perante o próprio elenco e uma Série B que vai ser desafiadora e vai ser importante. Ter esse jogador líder, de repente até capitão, para conseguir direcionar o time num melhor caminho aí, com bastante equilíbrio, rumo ao principal objetivo, que é o retorno à Série A. Enfim, são essas as informações, a gente torce aí para que o Bahia e Danilo Fernandes tenham sucesso e espero que vocês tenham gostado do plantão. A gente segue sempre aqui atento e acompanhando e qualquer novidade você já sabe, a gente tá pra você, nação tricolor. Tamo junto, saudações tricolores e até a próxima. Para, 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 para.